O Encontro dos Malditos Na confraria negra, a noite escura arranca corpos deste falso sono. Somos o verme que rabisca obscura a página podre do covil sem dono. Da cova escorrem tintas podres entre páginas velhas asquerosas. Bestas lunares cobrem este estranho ventre a cuspir olhos mortos pelas frestas. Nesta caverna espalha o negro som ausente de outras bocas, firme e forte. Tumular corpo, trama corpos brancos, atingir falsos céus de escuro. Controvejar de toda a falsa morte que se apresenta entre graves trancos. Esta é a minha leitura para homenagear esta noite fria e sombria de sexta-feira 13. Sejam bem-vindos ao Encontro dos Malditos.